Abertura 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 Fora! Fora! Ele que não paga nenhuma manifestação Ele está aqui neste momento Ele está aqui neste momento A gente tem que fazer A gente tem que fazer A gente tem que fazer O que eu posso fazer Por favor As 200 milhões de universidades do mundo Muito obrigada Pessoal, vamos fazer continente Para esse homem, ele merece Ele é o guerreiro Muito obrigada Mas acontece Agora É que seria Para a vida Obrigado Obrigado.